Olá, bom estar com você, ouvinte da Rádio Justiça, em mais um painel de notícias. E entrando no mês de março, quando comemoramos o Dia do Consumidor, o programa traz esse tema para você. Confira comigo. Decisão garante reparação a cliente da Caixa que pagou tarifas indevidamente. O diretor-geral do PROCON no UDF tira dúvidas sobre a relação entre bancos e consumidores. É a partir de agora. Periodicamente, o Banco Central divulga o ranking das instituições financeiras com o maior número de reclamações. A lista é construída com base em um indicador, que leva em conta o número de queixas, aquelas consideradas procedentes e o número de clientes de cada banco. No ranking relativo ao segundo trimestre de 2023, as principais queixas estavam ligadas a irregularidades quanto à integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações e serviços relacionados a cartões de crédito e também a desconto irregular de tarifas. E é justamente um caso envolvendo a cobrança de tarifas que chegou à Justiça e será contado agora por William Nascimento. Imagine a seguinte situação. Você mantém uma conta corrente em determinado banco, mas por algum motivo deixa de movimentar essa conta. No entanto, nem você, nem a instituição formalizam o encerramento. O banco então continua a cobrar tarifas de manutenção da conta e chega a inscrever seu nome no cadastro de inadimplentes dos serviços de proteção ao crédito. A situação pegou de surpresa uma empresa de pequeno porte no estado do Amazonas. Com as cobranças indevidas, a dívida ultrapassou R$ 28 mil. E sem que houvesse sido comunicada pela Caixa Econômica Federal, a pessoa jurídica teve o nome negativado na praça. O responsável pela empresa entrou na Justiça, garantindo, já em primeira instância, o encerramento da conta e também o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil. De acordo com o Procon DF, bancos e instituições financeiras figuram entre os segmentos que mais geram reclamações, seguidos por TVs por assinatura, operadoras de telefonia e companhias aéreas. Segundo o portal consumidor.gov, apenas contra a Caixa Econômica, foram registradas quase 15 mil reclamações nos últimos seis meses e quase 30 mil queixas no acumulado do ano de 2023. O índice de solução foi de 85,1% e o prazo médio de resposta de seis dias. O diretor-geral do Procon DF, Marcelo Nascimento, explica que as contas sem movimentação devem ser encerradas pelas instituições financeiras. Ele tem uma obrigação também decorrente de uma norma do Banco Central que ele avise aquele cliente que a conta dele está inativa, então ele tem que comunicar, e essa comunicação tem que ser efetiva, eficaz. Tem que chegar ao conhecimento do cliente que ele está com aquela conta inativa. Então, a partir de seis meses de inativa daquela conta, é uma obrigação que o banco tem notificar o consumidor e encerrar qualquer tipo de cobrança. E se ele tiver alguma pendência, ele tem que comunicar também o consumidor, para que o consumidor compareça à agência, para que ele tome conhecimento daquele débito, questione ou quitte aquele débito, se for o caso. Então, nas contas inativas, passado seis meses, o banco tem que notificar e avisar o consumidor. Na avaliação do advogado especialista em direito bancário Anderson Cortez, essa é uma prática comum e até vantajosa para os bancos. O banco tem sim esse costume de fazer essas cobranças indevidas, porque o volume de cobranças que ele faz dos consumidores é altíssimo, comparado às pessoas que vão buscar os seus direitos ali. Então, existe um lucro, mesmo estando ele fora daquilo que é o correto, fora daquilo que está dentro do código do consumidor, o banco mesmo assim entra com essas ações e aquelas que tiverem êxito, lucro para ele. As que não tiverem êxito, aí sim tem as decisões judiciais, que realmente as pessoas que são lesadas entram com seus advogados especialistas e provam que esses descontos são indevidos. O PROCON é um órgão público de defesa do consumidor, que, entre outras funções, recebe reclamações e faz a mediação de conflitos entre consumidor e empresas prestadoras de serviço. O PROCON também fornece orientações sobre questões de consumo, além de atuar com medidas para impedir práticas abusivas de empresas. Existem unidades do PROCON em todos os estados brasileiros e também em alguns municípios. No Distrito Federal, o advogado e administrador de empresas, Marcelo Nascimento, está à frente do PROCON desde 2019. E ele é o entrevistado do repórter William Nascimento para falar sobre a relação entre bancos e consumidores. Marcelo, para a gente começar, vocês teriam um levantamento de mais ou menos quantas reclamações são atendidas pelo PROCON anualmente? Posso te adiantar que as reclamações, de uma forma geral, relativas ao segmento bancário e de instituições financeiras, eles figuram ali entre os cinco maiores segmentos de reclamação dentro do PROCON. Temos uma lista de ranking ali, quais são as reclamações, o segmento mais reclamado e as instituições financeiras e os bancos figuram ali entre as cinco mais reclamadas. É legal que os bancos e as instituições financeiras, elas cobrem tarifas de manutenção de contas sem o respectivo aviso aos seus clientes? A instituição financeira tem por uma obrigação, por meio de uma resolução do Banco Central, que determina que as instituições financeiras têm que comunicar ao cliente consumidor. Ou tem que ter a previsão contratual, ou se não tem, ela tem que informar de forma expressa para aquele consumidor quais são as tarifas que incidem sobre aquela espécie de conta que o cliente mantém junto à instituição. A gente sabe que a chamada conta salário, ela não pode incidir tarifas, mas o PROCON tem conhecimento de que outras modalidades de conta seriam isentas dessas tarifas? Na verdade, a instituição pode cobrar se superar aquilo que se tem reservado para aquele tipo de conta. Então, por exemplo, na conta salário, o cliente ali tem um limite de atividades que ele pode fazer, por exemplo, ele pode fazer cinco saques no mês, se ele fazer o sexto saque, a partir disso é tarifado. Então, não pode ser cobrado pela emissão de um cartão de débito. Mas se ele teve o cartão roubado, furtado, teve algum extravio, algum dano, aí a instituição pode cobrar para a emissão desse segundo cartão. Então, são algumas circunstâncias que se o consumidor ultrapassar aquele limite que é permitido para ele, a instituição pode cobrar sim. Agora, Marcelo, além do PROCON, quais seriam os outros canais de denúncia, de reclamação disponíveis para o cidadão que se sinta lesado ou prejudicado por cobranças indevidas em sua conta bancária? A gente tem os PROCON como órgão de excelência, de atendimento na ponta ali do consumidor, somos nós responsáveis que recebemos esse consumidor e damos atenção e atendimento à demanda dele, mas ele também pode procurar, por exemplo, a defensoria pública, já para ingressar com uma ação judicial, principalmente para aquele consumidor que não tenha recursos, não tenha condição econômica ou jurídica ou técnica para poder ajuizar uma ação de favor de uma instituição financeira, pode procurar a OAB do seu Estado, pode procurar também as instituições civis de proteção e defesa do consumidor, até mesmo a Polícia Civil, se for um evento que se trata de algum crime, um golpe, uma fraude, alguma coisa, pode procurar a Polícia Civil também, que tem delegacias especializadas de proteção do consumidor, então o que a gente tem é uma rede de organizações públicas e privadas que estão à disposição para atender o consumidor, que elas acabam formando o SNDC, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Quanto aos serviços bancários, o que vocês técnicos da área observam com relação a outras reclamações mais frequentes, que batem a porta do PROCON e que vocês observam no dia a dia do trabalho? A cobrança de serviços não contratados, quando o consumidor acaba percebendo que está sendo debitado da sua conta um serviço que ele não contratou, serviço que ele não contratou também diz respeito a empréstimos, a gente tem tido isso de forma recorrente, principalmente em cima de aposentados, pensionistas, idosos, que acabam recebendo um valor na sua conta sem que ele tenha solicitado e muitas vezes ele não sabe do que se trata aquele valor, ele acaba utilizando aquele recurso achando que se trata de algum valor que ele teria realmente direito, um pagamento atrasado, acaba utilizando quando ele vai perceber que esse valor já está sendo cobrado, os juros são altíssimos, para ele conseguir resolver direto ao banco, acaba sendo um problema, ele acaba tendo que nos procurar ou ir diretamente ao Poder Judiciário. Perfeito, para a gente finalizar, diante de tudo que a gente conversou, há algo mais que o senhor queira acrescentar e de repente a gente não tenha abordado ao longo da entrevista? Para quem a gente tem um jargão dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que a gente chama o consumidor empoderado. O consumidor empoderado é aquele consumidor bem informado, que ele conhece o direito dele, que ele sabe exercer o direito dele, então o consumidor deve ficar atento à conta bancária dele. Se essa conta bancária que ele tem hoje, vale a pena ele manter, às vezes ele tem uma conta de serviços essenciais, que ele não paga nada, tudo ele consegue fazer por um aplicativo. Então vale a pena o consumidor ficar mais de olho na conta dele, ver o que realmente está debitando e também, se ele tiver algum problema, exercer o seu direito. Tem muitos consumidores que às vezes tem uma dozinha de cabeça, às vezes o valor não é significativo para ele e ele deixa para lá. Pode nos passar essa dor de cabeça, que a gente cuida desse problema, notifica o banco, se for o caso, é instaurado um processo administrativo sancionatório com a posterior aplicação de uma sanção, se for o caso. Então o que a gente orienta é isso. Consumidor, procure se informar. Nós temos aqui no PROCON DF a Escola do Consumidor, que tem toda a condição de fornecer custos para os fornecedores e consumidores em vários segmentos. Então a sugestão é essa. Consumidor, se informe que você vai poder exercer o seu direito melhor ali na ponta. Maravilha, nós conversamos com o diretor-geral do PROCON DF, Marcelo Nascimento. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, William, muito obrigado pelo interesse. E a gente poder disseminar um pouquinho de conhecimento para os nossos telespectadores e ouvintes. Essa edição está terminando agora, mas quero convidar você a continuar acompanhando as novidades do TRF1 nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. E semana que vem, eu, Adriana Dutra, estarei de volta com Ana Paula Souza e William Nascimento nas reportagens, Lucas Lima na edição e coordenação geral de Ivani Moraes. Uma excelente semana a todos. Tchau!